Música Olá meus amigos, no ar mais uma edição do Plantão Policial Pra você que nos acompanha diariamente, meu muito obrigado Como é que foi o final de semana? Tudo certinho, tudo legal? Espero que sim Gente, é o programa de hoje trazendo uma notícia que nem diz respeito a nossa região É um caso que aconteceu lá para as bandas de Campoerê, em Santa Catarina Onde a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de alguns bêbados Ou de um cidadão bêbado que estaria dentro de um carro abandonado às margens da via Os policiais chegaram no local e por algum motivo começaram a cantar e tocar viola Juntou com um cidadão aparentemente embriagado Solta o vídeo que daqui a pouco eu comento, vamos ver Mas é a pura verdade Em que o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do eu julgamento Sou doente e não lembro o passado Tem gente que está criticando, inclusive de fundo, está ouvindo aqui o playback da música Eles pensam que estou fingindo Gente, vem cá, próximo aqui de mim Se a polícia chega e dá um tabefo no cara, se a polícia chega e dá um corretivo A polícia é grossa, a polícia é desumana, a polícia não sabe o que faz Aí a polícia chega e canta uma música E tem gente criticando, inclusive parece que o comandante, não sei da onde Falou que não é uma atitude louvável, não sei o que, tudo bem Que o serviço deles não é cantar Mas poxa vida, fez ali uma polícia comunitária É uma aproximação, então eu tenho que dizer o seguinte Assinem com X e continuem nessa Parabéns aos policiais militares que por sinal são afinados e tocam muito bem Estão perdendo dinheiro, poderiam sem dúvida alguma fazer uma duplinha sertaneja Então meus amigos da polícia militar de Campoerê Meus parabéns, espero que não sejam repreendidos E quem está falando mal, beijo no ombro porque não canta nem a metade de um modão igual esse Tá bom? E na manhã de hoje um cidadão foi preso pela polícia militar Na verdade ele foi encaminhado para a delegacia de polícia Suspeito de ter abusado de uma criança de 4 anos de idade Segundo informações, os exames não teriam confirmado a conjunção carnal O ato em si Porém, estão acusando o cidadão de ter passado a mão nas partes íntimas da garota O cidadão seria namorado da mãe As informações estão sendo confirmadas pela nossa equipe de redação Mas a princípio, pelo que me passaram, ele não vai ficar preso Afinal, não houve nenhuma situação flagrancial que comprove que ele realmente abusou dessa menina Mas a garotinha vai passar por tratamento psicológico Para tentar reverter esse quadro que está sendo relatado A polícia continua investigando e qualquer novidade nós informamos você aqui no plantão E por volta da 1h20 da madrugada de hoje um carro acabou pegando fogo no centro de Jaraguá do Sul Os bombeiros voluntários foram até o local apagar o incêndio que não tem uma causa definida Claro que tudo vai ser investigado a partir de agora Ninguém se feriu e o fogo foi rapidamente controlado pela brava equipe dos bombeiros de Jaraguá do Sul E uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada durante a última sexta-feira Aqui em Jaraguá do Sul, no Jaraguá Esquerdo O cidadão foi preso com cocaína, crack e maconha Na residência foram encontradas 60 pedras de crack e R$ 238 em dinheiro Inclusive na casa de um outro abordado, na mesma operação Essa operação anti-tráfico de drogas que ocorreu na sexta-feira Foram encontrados mais R$ 281 em dinheiro Cocaína, maconha e crack Além de produtos para embalar os entorpecentes que estavam prontos para comercialização A dupla que foi presa foi encaminhada para a delegacia de polícia E olha, eu quero dar aqui os parabéns para o soldado Lucas Que é enfermeiro, está na polícia militar E também o parceiro dele, o da Silva, que estava junto na viatura Eles estavam rodando pelo bairro Tifa Martins, aqui em Jaraguá do Sul Quando se depararam com uma ocorrência O casal estava num carro, viu a viatura, saiu correndo desesperado Em direção à viatura, pedindo por ajuda Os policiais pararam e o Lucas percebeu que uma criança estava engasgada Fez os procedimentos de Heimlis, ali a manobra de Heimlis Colocou a criança sobre os braços e deu os tapinhas nas costas E desengasgou esta criança Parabéns ao meu amigo Lucas E ao outro policial também que esteve acompanhando Por este bravo ato, sem dúvida alguma Claro que agora o pessoal que não tem muito o que fazer Fala, ah, fez o trabalho dele Não, fez ali um ato de heroísmo, de bravura Parou a viatura, conseguiu salvar a criança, sem dúvida alguma Uma vida que agora foi salva graças a este policial E essa criança vai estar, sem dúvida alguma, eternamente grata Por este ato do meu amigo Soldado Lucas E também do Soldado da Silva Que esteve envolvido nessa ocorrência Parabéns! Muito bem, é isso o Pantão Policial de hoje E para encerrar eu quero uma música especial Essa música aí está pegando todo mundo Todo mundo está ouvindo É a tal do Let it go, let it go, let it go Do Frozen Então bota o Let it go para tocar para mim aqui, ô DJ Que eu vou terminar o programa com essa música Eu vou terminar o programa, quero mandar um grande abraço Para os meus amigos do The Magic Circus Que está instalado próximo ao Portal Sul de Pomerode Se você de Pomerode está me assistindo Vale a pena conferir, meus amigos do The Magic Circus Um grande sucesso Eu que já conheço eles há mais de 10 anos Já trabalhei nesse circo como palhaço Então abraço para o Tata, para a Michele, para o Guilherme Para a Charlize, para a Fernanda, para a Vera Para a avó, para o Vinícius, para a mãe do Vinícius Enfim, para o Careca, para todo mundo do circo Eu não quero esquecer ninguém Um grande abraço mesmo Muito obrigado pela audiência Eles que estão me assistindo lá em Pomerode Tá certo? E falando em circo Eu estive no domingo lá visitando eles Afinal a gente tem que visitar os amigos sempre, né? E encontrei um casal de Pomerode Que me assiste sempre Até tirei foto com eles Você observa a foto aí Então para o Cláudio, para o Guilherme e para a Tatiana Um grande abraço Obrigado pela audiência, tá certo? Estamos aqui em um oferecimento de Companhia do Márvore Você quer trocar os márvores e granitos de sua casa Ou de seu ambiente de trabalho Ali tem aquela churrasqueira no trabalho Porque não aquela área de festa Vai na Companhia do Márvore Passe lá Ligue Eu faço um orçamento pelo WhatsApp Que você vai ter bom preço Sem dúvida alguma Você quer trocar os móveis de sua casa Vai se mudar Quer móveis novos Móveis de uma empresa Que já tem 14 anos de credibilidade no mercado jaraguense Então passe na Cedro Móveis Com duas lojas em Jaraguá do Sul Esperando pela sua visita Cedro Móveis A loja do meu amigo Neivor Que aguarda o seu contato Amanhã, se tivermos notícia Teremos programa Será uma edição extraordinária Caso contrário Voltamos na quarta-feira Esperamos pela sua audiência Até lá Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau